A NetStorage está com uma promoção fantástica para vocês galera, um Xbox One 500, diga mais um Kinect e um controle por R$ 1.584,45, corre lá, quantidade limitada, netstorageti.com.br, melhor preço. Melhor atendimento. Galera, tudo bem? Eu sei como vocês podem ver aqui, tem uns carros aqui, também tem um helicóptero aqui atrás também, SAMU aqui vai estar atendendo aí direto com a maior rapidez possível, polícia também vai estar sempre presente aí, então quem quiser aí ser bandido aí vai ser, dá para tirar um PVP bem legal. E pode falar mais um pouco aí sobre o servidor, Aline. E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? O servidor aqui está bem bacana mesmo, eles são muito solidários, então bora entrar aí que a coisa vai ser sinistra, né, meu servidor. É, o seguinte cara, o seguinte, aqui ó, o nome do servidor é alphagernarosliferpg.com.br, vou fazer o seguinte, daqui a pouco vou sair para mostrar para vocês como adicionar, a gente vai deixar na descrição o link e o IP do server e vamos mostrar para vocês como que se faz aí para entrar no server bem rápido, para adicionar os favoritos também e não precisa ficar procurando, procurando na busca aí, beleza? Vamos tirar uma foto aqui galera? Vamos. Bora. E aquilo também, quem também às vezes não quiser, não quiser, não conseguir entrar, às vezes quando a gente estiver fazendo live, alguma coisa tiver a gente adicionado na Steam, principalmente eu e o FG, pode seguir a gente também que dá certo. Vamos tirar uma foto para fazer a thumbnail do vídeo. Isso aí. Ficam os da frente agachadinhos. É, cada hora é um que tira, peraí. Tem que apertar o enter para ficar bacana a foto. Tira da foto. Vai lá, agora vai o FG. Não, não, não precisa cara, é mesmo, está juntando todo mundo, só falta eu. Não, mas aí você não saiu na foto. Ah, de burro. A gente vai sair na foto depois, quando eu tiver. Vira, 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 vira. Mostra para eles rapidão como que é, falou no Y, no Market. Isso, galera, é o seguinte, o serve é tão bacana que você aperta o Y, aqui embaixo de chave vai ter o Market. Você pode ver o que está em alta, o que está embaixo, a cotação. Por enquanto, o cristal é o mais caro, está 40 mil. E cocaína está 6.200. Cafeína, cafeína, cara. É, cafeína, cafeína. A Tato Beach, como diz o santo, está 4.600. Então você vai escolher o que vai farmar. Só lembrando que tem policiais e tem o SAMU aqui que vai atentar para a gente direto. Então você tem que ficar esperto, cara. E aqui está o admin do server, que é o Renildo. Fala aí, Renildo, no server, no vídeo. Manda um abraço aí para a galera. Manda um abraço aí para a galera. Olha, isso aí. É, eles... E aí, galera. Abraço aí para todo mundo aí que está curtindo aí. Espero ver todo mundo aí no servidor aí. Beleza. Beleza. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou sair aqui para o menu principal, se vocês querem sair também, só para mostrar para você, para eles, como que fica. Não sei se vocês querem sair também. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Vou sair aqui, aborto, só para explicar mais ou menos como é que... Ah, você vai ver na descrição do vídeo, galera. Eu vou colocar o IP e a porta. Aí você vai, em vez de entrar, ficar procurando aqui. Você vai em remota. Aí você vai colocar, igual está aqui, ó. Alfa Xernaros, live rpg.com.br, a porta 2402. Ok, vai estar aqui. Beleza, galera? Então, é isso aí. É isso aí, cara. Você vê mais tarde mais um vídeo nesse server. E falou. Até a próxima. Fala, tchau aí. Até a próxima. Valeu, galera. Espero que esse server seja o nosso para ficar sempre aqui, que é bem bacana e os caras bem solidários com a gente. Falou. Fala aí. Dá um tchau, Rafael. Falou, galera. Um abraço a todos vocês e valeu. Fui. Até a próxima. Falou, gente. Abraço. É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Vou pedir para você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não está inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, barra SiriusanBR. E me seguir no Twitter, arroba SiriusanBR. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Siriusan. Yeah, I remember it all. Please give it and shut out my calls. The air was so dusty. Her armor getting rustled. Sam, I am.